o pessoal tudo bem com vocês espero que sim é hoje mais uma vez com outra ideia que eu tive aqui para fazer vaso pendurado tá bom e vamos fazer dessa vez é um ganso certo o vaso ganso para você poder pendurar então já peço a vocês que deixe seu joinha agora no começo do vídeo para não se empolgar e esquecer tá bom e vamos precisar de seguintes materiais eu tô nesse arame aqui ó esse ferrinho mais grosso tá bom precisar de dois arame galvonizado aqui eu já até torci certo pra cortar aqui aí a gente vai medir aqui ó oito dedos e cortar aqui é a gente em torta para cá e para fazer tipo o grampo tá bom entorta aí deixa um para cá e outra lá para ficar mais ou menos até aqui ó dentro da massa para não correr o risco de quebrar tá bom e agora eu vou untar ela com óleo de cozinha qualquer tipo de óleo que vocês têm em casa óleo de motor tá bom e aí no caso vão precisar óleo de quatro e quatro grampinho assim ó ok e agora vamos montar aqui a estrutura do pescoço e cabeça do nosso ganso vou enrolar aqui ó com esse arame isso aqui eu vou fazer um dos dois ferros e agora com a estrutura pronta ó nós vamos fazer o seguinte é o meu ganso vai ter duas cabeças certo aí primeiro vamos moldar ele aqui dentro o que é o corpo caber ou com o pescoço cabeça eu já entortei aqui ó eu quero que fica assim o maior e outro pescocinho mais com a cabeça mais para baixo tá bom então vamos fazer a massa certo aqui que tem só areia e cimento peneirado eu usei duas dessas de cimento e duas dessas de areia também peneirado para que nossa peça fique bem resistente tá bom e vamos colocar aqui ó água e cola só assim a peça também fica impermeabilizada tá bom e resistente também ó pessoal a consistência é essa aqui ó nem muito seca mas também não muito molhada aí vamos fazer aqui um vaso normal vou começar pelo fundo aqui e aí e aí Pronto pessoal, uma vez assim, a gente vai só ajeitando aqui com uma colher, pra poder dar o acabamento. Ó pessoal, aí com a bucha molhada, úmida, vamos só dar uns acabamentos assim ó. Ó pessoal, agora vamos precisar dessas tirinhas de pano, pra gente poder envolver essas bases aqui que vai ser as cabeças, tá bom? Os pescoços aliás, e aqui já é um pouquinho do cimento e areia né, vou botar só um pouquinho de cola e água, pra gente fazer só a latinha de cimento, pra gente tá envolvendo isso aqui ó. Ó pessoal, as cabeças ficam assim ó, certo? Pescoço e cabeça. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui de massa, pra poder chumbar essa cabeça no vaso. Ó pessoal, aqui já formou ó, essa massa que a gente usa pra modelar aqui mesmo, tá bom? Ó pessoal, coloquei aqui a garrafa só pra segurar aqui. Os pescoços dos bichinhos, e agora vamos colocar isso aqui ó, os grampinhos que fizemos. Um vamos colocar aqui atrás. Ó pessoal, então fica assim ó, já coloquei os quatro grampinhos, coloquei um aqui, outro aqui, do lado e atrás. Agora vamos fazer o fio da drenagem ó. Vocês fazem quantos quiserem. Eu fiz cinco. E esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, tá bom? Pronto. Pra gente voltar a modelar. Ó pessoal, a peça secou aqui, certo? Vamos só desenformar. Só ir tirar. Tirar aqui. E aqui ó, tem mais opções que pode fazer com esse vaso. Vocês podem fazer um vaso, né? Sem pendurar. Pode fazer fruteira, pode fazer porta ovos. Aí vai a criatividade de cada um de vocês, tá bom? Então, eu fiz aqui essa massa ó, de uma de cimento pra uma de areia, que vocês já são acostumados ver aqui no canal. E tem um passo a passo dela também aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, como fazer, tá bom? E quem for fazer esse trabalho aqui, me mostra lá no grupo New Arts com Amor do Facebook, que eu vou deixar também um link aqui abaixo, tá bom? Nós vamos começar aqui a trabalhar. Vamos lá. E aí Ó pessoal, é assim que fica. Eu vou fazer com esse outro aqui a mesma coisa, tá bom? E volto já pra mostrar pra vocês como ficou. Ó pessoal, agora vamos fazer aqui o furinho das narinas. Aí agora ó, vamos dar o acabamento aqui ó, com a massinha meia mola a gente vai só fazer com a massinha. Só pra ficar um acabamento melhor. Ó pessoal, ficou assim, tá bom? Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, ou até mais. Se vocês preferirem, dependendo do clima da sua cidade, ok? Aí amanhã e quando secar, a gente volta pra lixar e pintar. Ó pessoal, tá aqui já pronta, peça pronta pra gente pintar. Eu lixei ó, com essa lixa fina toda a peça, tá bom? E vocês podem estar pintando com as tintas que tem em casa. Eu vou usar essas aqui ó, certo? Tinta PVA branca. Aí agora vocês vão me acompanhando. Aí, tá bom? Ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau. Ó pessoal, com essa tinta aqui ó, é como fosse uma pasta prateada, tá bom? Então eu vou dar umas sombreadas dessa parte de baixo aqui. Então pessoal, pintei, ficou assim. Aí eu peguei essa corda aqui, esse barbante de sisal. Então cortei quatro pedaços com um metro, certo? Pra gente tá colocando aqui, nesses ganchinhos aqui ó. Então a gente coloca e dá um nó. Ok? Ah, é o que eu vou fazer nos outros agora. Já tá tudo isso aqui, agora eu vou juntar tudo. Até aqui ó. E vamos dar um nó. Agora é só acertar. Tirar essa parte todinha aqui. Ó pessoal, como é que fica? Tá bom? Se vocês preferirem, pode fazer a bacia dela com massa de isopor e cimento, então com papel. Mas também dá certo com cimento e areia. Não fica tão pesado assim não. Tá bom? Ó. Aí agora, vou finalizar com verniz spray. Pronto pessoal, finalizamos assim ó. Já pendurado. Então, quem ficou até agora e tiver gostado desse passo a passo, espero que vocês se inscrevam no canal. E ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo também. Deixem um joinha. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês também. E convidem os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal. Tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.